Glória a Deus, estamos no ar já há uns três minutos, para quem está nos acompanhando antes de nós começarmos então o nosso programa, falando, não é? E você que nos acompanha nesse momento, eu quero estender seu abraço a todas as pessoas que nesse momento nos assistem a partir da Via Online, onde estamos agora, ao vivo, onde estamos agora, ao vivo. Alvo, ao vivo agora. Nós vamos acabar de ouvir essa loucura, não é? Olha isso aí. Muito bem, estamos no ar hoje com o nosso programa Ponte de Vista, aqui na TV Ponte de Vista, e queremos levar até você a palavra do nosso Deus. Uma palavra abençoada, uma palavra estritamente preparada por seu coração. Amém? Hoje eu quero explicar aos irmãos, acerca de um trechozinho que o nosso Senhor Jesus, Ele nos deixou. Olhe aqui, não tem sido fácil para nós, nos últimos tempos, anunciar a palavra de Deus. Não tem sido fácil para nós, nos últimos tempos, levar até você essa mensagem, devido a suas soluções, devido a sua anúnia, aos falsos testemunhos, que têm sido levantados contra nós. Mas eu quero chamar a sua atenção, chamar a sua atenção, para não facilitar e venha, então, prestar atenção à palavra de Deus. Não é minha, mas sim de Deus, para o seu coração. Então, fica atento, porque dentro de um irmão, Eu quero deixar o irmão, então, com um lindo louvor, tá? Só que se louvor, ouvir esse louvor e depois a gente volta com uma palavra abençoada para o seu coração. Não tem uma palavra abençoada para o seu coração, não tem uma palavra. Música 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 Que Deus abençoe você e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida Olha que Deus, Ele quer contar contigo Deus, Ele tem um projeto enorme E o maior projeto de Deus é salvar a humanidade, é salvar você Esse é o maior projeto de Deus Deus, Ele quer levar você até ao seu lugar secreto Mas nós temos visto que a humanidade, de um tempo para cá, tem se desviado a cada dia que passa da presença de Deus Tem se desviado dos olhos de Deus Então, meu amado, atenta aos teus ouvidos para a palavra de Deus Nós estamos, dentro desse momento, a transmitir esse sinal a partir dos nossos estúdios centrais Aqui, na Manhanga, no bairro do Catamor, na rua do Centro Médico, para todo mundo Nós estamos, nesse exato momento, a todo mundo Você que está aí na China, nos Estados Unidos Você que está aí no continente Sul-Americano, você que está aí na América Central, na América do Norte Você que está aqui na África, na Ásia, no Médio Oriente E que nos assiste nesse exato momento, isso é para você ver que para a palavra de Deus não há obstáculo Para a palavra de Deus não há limite Porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que essas palavras serão pregadas até os corfins da terra Então, você que me assiste nesse exato momento, essa é a palavra de Deus Esse é um dos pouquíssimos programas que tem simplesmente para anunciar a palavra de Deus Para levar o reino de Deus até aos corfins da terra Então, eu quero também estender os meus abraços aí para você que encontrou o nosso link no Facebook Você que encontrou o nosso link no Twitter Você que é o nosso amigo aí no Pistol Web, no LinkedIn, no Instagram Nós estamos ao vivo aqui para levar até você a palavra do nosso amado Deus Essa é a palavra de Deus Aqui, nesse programa, nós não falamos de nós Nós falamos de Deus De Deus Então, você que queira ouvir a palavra Você já ouviu muitas pessoas Muita gente já chegou para você Já lhe prometeram imensas Já lhe fizeram imensas promessas Mas, até hoje, essas promessas não se cumpriram Então, eu quero que você atenda os teus ouvidos As promessas de Deus Guarda o teu coração Se desvia do mal Como o Jô se desviava E cumpra os mandamentos do Senhor Amém? Então, antes da gente entrar na palavra Eu quero levar você em oração Porque, sem Deus, nada podemos fazer Sem a palavra de Deus Nós não podemos fazer absolutamente nada Então, aí onde você está Fecha os teus olhos Isso E vamos falar com Deus Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Eu lhe peço Que nesse dado momento O Senhor Venha falar conosco Por intermédio Das tuas sagradas escrituras Que a tua palavra Venha alcançar O mais profundo do nosso coração Que a tua palavra, Senhor Venha ser luz Para os nossos olhos secos Que a tua palavra Venha ser A direção Das veredas Todas Em que nós Caminhamos Fala conosco Hoje E agora Meu Deus Eu quero Estender essa oração Para essa pessoa Esse amigo Esse telespectador Que nos assiste agora Nessa coisa Através do Youtube Porque Depois que nós saemos aqui ao vivo Esse vídeo vai direitamente Para o Youtube E essa pessoa que nos assiste Através do Youtube Através do Facebook Através do um bloco Meu Deus Meu Deus Meu Deus A sair dos maus caminhos Meu Pai Talvez essa pessoa Se encontra no fim do túnel Meu Pai Talvez essa pessoa Se encontra Cabisbaixo Desesperado Senhor Pensando mesmo Em tirar a própria vida Achando Meu Pai Que o mundo Abandonou Que já não vão Mais esperar Que não vão Mais sair Da pra sofrer A sua vida Eu quero O peço Por favor Mostra o meu coração Dá-lhe paz Dá-lhe alegria Mostra meu Pai Que é uma saída assim Senhor Porque onde o Senhor Me tirou Já não havia esperança No meu coração Mas o Senhor Me mostrou Que é a esperança Para o perito A esperança Meu Pai Que é a minha raiz Seja arrancada A esperança Assim que eu peço A sua palavra E o Senhor Então conforta Meu Pai Esse coração Sourinho Esse coração Soutrinho Levando-se Meu Pai O ânimo Nessa pessoa Que se encontra Cabisbaixa Meu Pai Cuia Essa pessoa Que se encontra Doente No leito Do hospital Essa pessoa Que se encontra Com tuberculose Seja curado Agora Em nome Do Senhor Jesus E que a Tua Palavra Meu Pai Venha salvar Essa pessoa Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Amém Amém Então Meu Pai Irmão Eu quero Chamar a sua atenção Para o seguinte Nós temos visto Que a humanidade Ela tem Se desviado Dos princípios De Deus Nós temos visto Que a humanidade Ela tem Saído Dos caminhos De Deus Então Eu quero Tomar um ponto De vista Seu É Um ponto De vista Olha Que Há três décadas Atrás Antes dessa Que nós estamos A viver agora Há 30 Há 40 Anos Atrás Há 20 Anos Atrás Desculpa Tanto a presença De Deus É tão forte Nesse Dato momento É que A presença De Deus É tão forte Cristo E ela nos consome E você vê Que há três décadas Antes dessa Em que nós vivemos Agora O amor Das pessoas Era tanto Uma para com a outra Você vê Que As pessoas Se importavam Umas Com as outras Você vê Que Antigamente Há 10 20 Anos Atrás Há 30 Anos Atrás Os vizinhos Eram nossa Família As pessoas Na rua Não se achavam Suspeitas Não desconfiavam Umas Das outras Mas De um tempo Para cá Hoje Isso acabou As mesmas Pessoas Que tinham Esse amor Que se importavam Umas Com as outras Hoje Essas pessoas Deixaram De se importar Com os próprios Essas pessoas Passaram A ser mais Egoístas Essas pessoas Passaram A se importar Mais Consigo mesmo E a cada dia Que passa Fica bem Mais claro O que o senhor Jesus Diz Acerca Do amor Acerca Do pronto Acerca De nós Se importar Um com o outro O que que faz Isso Acontecer Na nossa vida Por que que Eu hoje Já não me importo Com o meu Vizinho Até mesmo Com o meu Irmão De sangue Por que que Hoje Eu sou tão Egoísta Por que que Hoje Eu só me importo Comigo Mesmo Por que O nosso senhor Jesus Ele nos deixou Um recado E eu quero que o irmão Abra a sua bíblia No livro de Mateus Capítulo 24 Por favor No livro de Mateus Capítulo 24 Eu quero que o irmão Abra a sua bíblia No livro de Mateus Capítulo 24 Por favor Já Aleluia Mateus 24 Diz o seguinte No versículo 3 Melhor No versículo 6 Mateus 24 Versículo 6 Diz assim Olha E certamente ouvireis Falar De guerras E rumores De guerra Veve E não vos assusteis Porque é necessário Assim acontecer Mas ainda Não é o fim Olha O que Jesus Ele fala Brevemente Ou no futuro Vocês ouvirão Falar De guerra De rumores De guerra Mas é necessário Que isso Aconteça Mas certamente Ainda não É o fim Olha aí Há quanto tempo É que você Vem ouvir De guerra Rumores de guerra E já é o fim E até mesmo Você diz Por seguinte Olha Os meus pais Já ouviram Falar isso Meu pai Já me falou Olha Eu cresci Na igreja Eu já ouvi Isso Que o irmão Está falando É Mas o irmão Já ouviu Que ainda Não é o fim Certamente Isso tem Que acontecer Mas ainda Não é o fim Ou seja Nós estamos A caminhar Para o fim Nós estamos No caminho Do fim Mas o que Que isso Tem a ver Com o amor Ao próximo Como que isso Não pode Presta atenção Continuando Diz Olha aí Portanto Se levantará Nação Contra nação Reino Portanto Se levantará Nação Contra nação Reino Contra reino E haverá Fomes E terremotos Em vários lugares Olha só Meu amado O que que faz Uma nação Se levantar Contra outra O que? O que que o irmão Acha Que faz o irmão Se levantar Contra o teu próprio irmão Do teu vizinho Se levantar Contra você O que o irmão Acha Do seu vizinho Ter inveja De você Você acha Que é algo normal? Acha? Você acha Se a tua casa Se a tua casa Tiver amor Com a casa Do seu vizinho Você vai fazer Guerra com ele? Hã? O irmão acha Se você amar alguém Você vai ter Guerra com essa Pessoa Que você ama? Então vamos continuar No versículo 8 Diz o seguinte Porém Tudo isto É princípio de nós Olha só Se nós voltarmos lá atrás Lá atrás No livro de Gênesis No princípio Quando é que começou a dor? Quando? Quando Eva E Adão Deixaram de se importar Um com o outro O que é isso? É bíblico Quando Deus chegou Para perguntar A Adão A Eva O que é que se passava? Por que é que eles Devam obedecer Uma palavra? Se eles tivessem amor Um para com o outro Naquele exato momento Se um não puxasse a brasa Para a sua sardinha Eles iam reconhecer Diante de Deus Mas não foi Cada um jogou A culpa ao outro Cada um disse Não, foi Eva Que me deu Não, Senhor Foi Eva E a Eva disse Não, Senhor Eu fui enganado Pela serpente Ou seja Ninguém reconheceu Ninguém se importou Um com o outro Cada um jogou A acusação Para outra pessoa E só tem uma pessoa Que não jogou A acusação Para você Jesus Cristo Jesus Cristo Ele preferiu Assumir A sua acusação Ele morreu Por você Não há amor Maior do que este Do que dar a vida Pelo seu próprio amigo Está aqui no livro de João Não há Não há Então As pessoas Elas Hoje Se importam Um Eu me importo mais Comigo mesmo Não quero saber Do meu irmão Mas tudo isso Tem uma causa Tudo isso De nação Se levantar Contra a nação De houver terremotos De houver fome Tudo isso Tem uma causa Alguém causa isso O que que causa isso Então, irmão Eu vou chegar lá O que que causa Eu vou chegar lá No versículo 9 Diz assim Olha Então sereis atribulados E vos matarão Serão odiados De todas as nações Por causa do meu nome Ok No 10 diz Nesse tempo Muitos Hão De se escandalizar Trair e odiar Uns aos outros Olha aí, amado Olha o que aconteceu Lá no princípio Com Caim E Abel O ódio O ódio Fez com que Caim Matasse quem? Abel Hã? E de um tempo Pra cá Você assiste Os noticiários Bem a pouco tempo Lá nos Estados Unidos Um irmão de 12 Matou a irmã Faca Esfaqueou A irmã De 8 anos Cadê o amor? Onde está o amor Na humanidade? Onde? Você tem vício Nos noticiários Pai Violando a própria filha Mulher traído Marido dentro de casa Onde está o amor Toda a humanidade Gente Longe Ah É Jesus falou aqui Olha Nesse tempo Muitos Hão De se escandalizar Trair e odiar Uns aos outros Então você vê Que cada dia que passa A humanidade vai perdendo Esse sentimento Cada dia que passa Nós Nos importamos Mais conosco Até pra gente ir à igreja A gente sabe Que a gente tem que levar O meu irmão A gente fala Não Eu quero ter primeiro Antes de eu levar O meu irmão Na igreja Eu tenho que receber A cura primeiro Eu tenho que receber O milagre de Deus Primeiro Depois vou levar O meu irmão Isso não é egoísta? Não? Então meu amado Eu lhe penso Amo teu próximo Como a ti mesmo Ame a Deus Amo teu irmão Só assim Nós viveremos Num mundo De paz Só assim Nós viveremos Num mundo De alegria Num mundo Próximo Só desse jeito Então meu querido Senhor me desculpe Deixa baixar aqui Nós vivemos Num mundo Assim Num mundo No canto Então O próprio Deus Ele vai Nos mostrar Aqui na palavra Dele Vamos continuar Versículo 11 Levantar-se a um falso Profetas Que enganarão a muitos E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará É nesse ponto É nesse ponto Onde eu quero chegar Por se multiplicar A iniquidade É A iniquidade O pecado A sujeira É que faz tudo isso Acontecer nos dias de hoje O que é isso Que isso é É iniquidade É o pecado Abra sua Bíblia Por favor No livro De Gálatas Ali no livro De Gálatas No capítulo 5 No capítulo 5 Você não tem nenhum sentimento Por essa pessoa É ou não é? É Então o que que acontece? Quando nós Deixamos de buscar a Deus Quando nós Deixamos De buscar A palavra de Deus Deixamos de andar Na palavra de Deus Então Somos ocupados Por ressentimentos Quando nós Deixamos De buscar a Deus Colocamos Outros objetivos Nas nossas vidas Conforme eu disse No princípio Três décadas Antes de ter As pessoas Se importavam Mais Uns com os outros Mas o porquê Que hoje As pessoas Não se importam Porquê que Isso hoje Acabou Porquê que o amor Hoje Do próximo Hoje Ontem Nós tínhamos Os nossos vizinhos Não é? Como nossos familiares Podíamos Nos autocarros Nos transportes Públicos E dávamos Lugares Aos idosos Mas hoje Nós não vemos isso Na sociedade Nenhuma Hoje Nós estamos Egoístas Agora Ouça só O que A palavra De Deus Nos fala No capítulo 5 De Gálatas No versículo No versículo 16 Diz assim Digo porém Estáis sobre a lei Não estáis sobre a lei Ora As obras da carne São conhecidas Que são Prostituição Impureza Laicídia Idolatria Afei Afeiçaria Inimizade Porfia Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Inveja Dedevisse Glotonaías E coisas E coisas Semelhantes A Essas A respeito Não Herdarão O reino De Deus Olha só As pessoas Que têm Essas Verdades Verdades Em si São as mesmas Pessoas Que hoje Não Tenham Amor É Por quê? Porque Uma pessoa Que se prostitui Que trai O marido Uma pessoa Que não é fiel A uma só Você vai me dizer Que essa pessoa Tem amor? Hã? O motivo De tudo isso Está acontecendo Está aqui Está aqui Por se multiplicar A iniquidade O que é iniquidade? A iniquidade É o pecado E o que é o pecado? Está aqui O fruto do pecado Constituição Laicívia A ira Traição Idolatria Tudo isso Hoje É que causa Esses problemas Na nossa sociedade As pessoas Estão mais egoístas Se importando Só Em si mesmo Então Meu amado Veja Que o mundo Está a declinar Para o pior Mas você Pode mudar Eu posso Nós Podemos mudar Essa situação Se voltando Para Deus E amando Mais o próximo Se importando Mais com o próximo Amém? Então veja A situação Em que nós estamos Veja Se importa Amado Com o seu próximo Arme amado O seu próximo Como a si mesmo Vamos nos importar Com os nossos vizinhos Vamos levar Vamos levar O abraço Um bom dia Aos nossos vizinhos Aos nossos próprios Vamos deixar o hoje Olha só Os frutos da carne Estão aqui E são esses frutos Que hoje Causam Essa falta De interesse Essa falta De amor Para os nossos Prostos Olha aí Prostituição Impureza Laicíza Idolatria Fequiçaria Inimizade Porfia Ciúmes Iras Discórdias Faxões Inveja Bebedice Glotonaria As coisas Semelhantes A essas Não herdarão O reino dos seus E hoje O mundo Vive disso Hoje As televisões Têm programas Para você Ter inimizade Com o teu próximo Hoje O mundo Vive de inimizade As pessoas Querem ser inimigas As outras Mesmo sim Conhecendo Quem é essa pessoa Hoje Você conhece A pessoa Dentro da igreja Da igreja Não é Não vou dar Um enzendo Do trabalho Lá Não Vou falar Dentro da igreja A discórdia A facção Dentro da igreja A facção A discórdia Onde é que vamos Parar com isso Por você Multiplicar A iniquidade O amor De muitos Se esfriará É isso Por você Ser uma pessoa De facção Por você Ser uma pessoa Invejosa Por você Por nós Sermos Invejosos Por nós Por nós Sermos Egonosos Por nós Sermos Egoísta O amor Em nós Mesmos A se esfriar Será com nossos Próximos E aí E aí Depois a gente Se pergunta Mas por que Das guerras Por que Das fogos Porque nós Hoje Somos iníquos Nós hoje Vivemos Na iniquidade É por isso É Você está lá No teu trabalho Em vez de fazer A tua parte Você quer Se importar Com o teu colega Do lado O que que ele fez Mas você foi lá Para se importar Com o teu colega Ou você foi Para fazer o teu trabalho Pronto Me diz E depois Você quer se perguntar Por que que eu estou A sofrer Por que que o mundo Está desabato Onde em mim Porque você Está praticando Iniquidade É É isso Aí você quer Conseguir um caso Onde está o teu colega Você é a pena Para ver que saia Por que que você Não procura saber Por que que o teu colega Está lá Será que ele não estudou Será que ele não se formou Aí você apela Para a feitiçaria E apelando Para a feitiçaria Você está apelando Para a iniquidade E apelando Para a iniquidade O amor Vai se esfriar Você não vai amar O teu próximo Aí você vai fazer guerra Esse é o motivo De nação Se levantar Contra a nação Porque ninguém Se empolga Com ninguém Hoje A humanidade Está assim E cada dia Que passa Cada vez pior Hã? Pessoas que viviam Quarenta anos Juntos Hoje Estavam a se separar Por que? Através das práticas Da iniquidade O amor Se esfria Para conter o próximo Então, amado Vamos se importar Vamos se importar mais Conosco Com o nosso próximo Vamos praticar Os frutos do espírito Vamos ser mais pacientes Com o nosso próximo Vamos amar mais Vamos amar mais o nosso próximo E vamos entregar a nossa vida Na mão de Deus Vamos entregar esse mundo Na mão de Deus Você não pode ser tão egoísta Ao ponto de você fazer sofrer uma nação Você não pode ser tão egoísta Ao ponto de você fazer sofrer o teu próximo Pelo teu egoísmo Não Não podemos ser assim Nós temos que nos amar Eu tenho que te amar Do jeito que eu me amo Oh, Senhor Nos ajude Deixe os teus olhos Aí onde você está Ajuda a humanidade, meu Pai Trazendo os nossos frutos Do meu Santo Espírito Que é o amor Que é a fé Que é a mansidão A temperança A esperança A benignidade Traga pra essa humanidade A longaminidade Senhor Traga, meu Pai Por favor Oh, Senhor amado Visita essa humanidade Visita o Senhor E não permita que o nosso amor Venha se esfriar Não, meu Deus Mas que o nosso amor Para com o próximo Venha aquecer Venha acender Porque só o amor Traz a união E só a união Faz um povo Uma humanidade Vencer Então toma Nossas vidas Nas tuas mãos E que essa palavra Venha permanecer em nós Para a honra e glória Do teu Santo E glorioso nome Amém Amém Nós vamos ficando por aqui E guarda Essa mensagem Sem fé Sem amor Não se agrava a Deus Passa a ser Voltar mais Com os teus familiares Amém Vou vos deixar Com uma linda canção Que a paz Que a paz Do Santo Espírito Fique com vós Amém Até mais Vem na paz Amém Amém Brother Senga Vem na paz amor Vem por Amém Cor hyvä Amém 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 Amém. 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 Amém.